Tô pensando aqui cara, uma lua dessa, tá pedindo hein, tá pedindo hein, uma festinha, bora, vamos organizar, bora, é isso, o cara tá com isso, o que é Lucas, o que é isso aí macho, tô fazendo as contas aqui, o que é, contando direitinho, direitinho mesmo, se organizar, todo mundo pega, ah, moleque, chão de avião, Lucas Lucco e o Denis DJ Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas, já tô imaginando, vai rolar uma festinha, jogando e já todo mundo pega, vambora combinar, cê vai naquela ali, que eu vou nessa aqui de cá, eu pego ela e tu, pega amiga dela, eu pego ela e tu, pega amiga dela, eu pego ela e tu, pega amiga dela, tá tudo combinado A parada dessa, eu pego ela e tu, pega amiga dela, eu pego ela e tu, pega amiga dela, eu pego ela e tu, pega amiga dela, tá tudo combinado A parada dessa, se organizar, vai ficar bom hein Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas, já tô imaginando, vai rolar uma festinha, jogando e já todo mundo pega, vambora combinar, eu vou naquela ali, cê vai nessa aqui de cá, tá vendo ali parceiro Duas gatinhas, já tô imaginando, vai rolar uma festinha Se organizar todo mundo pega, bora combinar Cê vai naquela ali, que eu vou nessa aqui de cá Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Tá tudo combinado, a parada é essa Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Tá tudo combinado, a parada é essa Eu avisei, tá tudo combinado, deu tudo certo É Xande, avião, Lucas, Uca e Dane, DJ É isso que avisei Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Pega ela e tu, pega amiga dela Pega amiga dela Rap! Rap! Havendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Se organizar todo mundo pega, bora combinar Cê vai naquela ali, que eu vou nessa aqui de cá Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Tá tudo combinado, a parada é essa Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Tá tudo combinado, eu falei pai Tênis, DJ, Lucas, Luque, Chá, Gaviões Se organizar, pode ficar bom, hein Ó, fiz as contas, quis se organizar Eu acho que todo mundo pega